Junto a nós, e já está praticamente pronta para interpretar o tema que levou com a nossa bandeira para o Eurofestival da Eurovisão da Canção e Edição 2018. O tema, o Jardim, vai ser cantado e tocado ao vivo e a cores pela primeira vez perante um cenário único do Rio Veres em Arcos de Malfeiras. O palco é todo o teu, Cláudia Pascoal. Boa noite! Muito obrigada! Boa noite Arcos de Malfeiras! Quem souber a letra, por favor cante comigo, que esta música é muito bonita quando é partilhada. Para lá! Eu nunca te quis, menos do que tudo, sempre é o amor. Se no céu também és feliz, leve-me ou cuido, sempre ao teu redor. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego eu o teu jardim. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego eu o teu jardim. Eu já prometi, que um dia mudo, ou tento ser maior. Se no céu também és feliz, leve-me ou cuido, leve-me ou cuido, sempre ao teu redor. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego eu o teu jardim. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás Agora que não estás É o meu e o teu gelo Muito obrigada! Eu penso a grande sala de palmas para a dança Cláudia Pacheco Desculpe interromper mas uma grande sala de palmas para esta banda incrível Foi só um ensaio hoje e foi lindo Palmas para esta banda que está aqui a tocar ao vivo E agora também para os nossos intérpretes desta noite E para esta cantora original E porque eu estou habituado a fazer entrevistas Quando eu fosse jornalista da rádio Cláudia é um prazer entrevistar-te aqui pela primeira vez Em direto e ao vivo perante esta moldura humana De milhares de pessoas aqui no cenário do nosso Rio Veste Mas tu que és segundo mar, vou perguntar-te É a primeira vez que tu vens aqui a Arcos, talvez? Infelizmente sim! Mas fiquei apaixonada! Maravilha! Então podemos marcar uma segunda vez aqui em Arcos, não é? Parece-me ótima ideia! Muito bem! Desde já, parabéns pela tua interpretação Pela tua participação no Eurofestival da Canção No nosso país, precisamente Em Lisboa, no último mês de Maio E abordando a questão do teu novo projeto Do Originais, que está aí a sair na Forja Que ponta do véu é que tu nos podes revelar mais? Um bocadinho em relação a isso Vai ser brevemente Setembro, outubro Estejam atentos Siga as minhas redes sociais Está lá tudo Muito bem! Há tema para esse novo álbum? Já está... Está a ser trabalhado? O que está a acontecer é que eu estou a gravar várias músicas E agora estou a escolher a melhor Para ser a primeira Muito bem! Última questão Em relação à agenda 2018 Até ao final do ano Temos agenda de verão Temos muitas participações marcadas Por esse Portugal fora Como é que estamos? Estamos a trabalhar no álbum Portanto, novidades para... Estou a organizar, bem? Muito bem, Cláudia Minhas senhoras e meus senhores Obrigado desde já Por esta entrevista live Agradeço imenso Eu peço-vos, claro Uma enorme salva de palmas Para a nossa representante de Portugal No Euro Festival da Canção 2018 Serguei Lisboa Na nossa capital, Legioa Palmas para a Cláudia Pascoal Obrigada Obrigado Obrigado, Cláudia E passamos agora a apresentar O nosso Presidente da Câmara João Manuel Esteves Exatamente E a apresentação também Da Folia Rui Aguiã E também Armindo Rodrigues Uma salva de palmas, por favor Presidente do Município de Arcos de Valdez Presidente do Município de Arcos de Valdez Também Rui Aguiã E Armindo Rodrigues Os dois elementos da direcção da Folia Respectivamente Armindo Rodrigues Presidente da Ascensão de Folia E Rui Aguiã Vice Presidente E também habitual porta-voz Obrigado por estarem aqui A palavra é vossa Vou passar a primacia Ao seu Presidente do Município de Arcos de Valdez Boa noite Muito boa noite a todos O sítio É único O momento É único O espetáculo É único Uma grande salva de palmas Para esta magnífica Festa do Rio É única esta festa É única em Arcos de Valdez E é única da que a gente conhece Por esse Portugal fora Uma grande salva de palmas Para a Festa do Rio Esta festa Que nem do São Pedro Quis deixar de vir Porque a minha ação Mas depois desse Não é tão bem bom Esta festa Tem pessoas responsáveis por ela Desde logo Queremos pedir E aí